Vida longa e próxima, pessoal. Rafael Bernatzi falando aqui. Seja bem-vindo a mais um episódio do Titânio Talks. Muito mais do que um podcast, um evento de conexão. E hoje eu trouxe meu amigo especial aqui, Rodolfo Michelin. Chega aí! É sempre legal essa torcidinha, né? Boa, boa. Chega aí, ajeita o topete. Vê se tá bonitão ali na câmera. Tá bem quadrado. Ganhou uma canequinha. Tem até a data dessa canequinha, ó. Que beleza. Muito bom. E aí, parceiro, como está? Corrido, mas bem. Corrido, né? Rapaz, eu tava falando assim que com o Rodolfo eu gravo sem script. Porque eu já te conheço há muito tempo, né? A gente faz muita coisa juntos, né? Sim. Mas eu preciso que você conte. Pra quem tá aqui, pra quem tá assistindo ali, ó. Vendo você bonitão ali. Quem é Rodolfo Michelin? Cara, é... O que você faz? Onde você veio? É, hoje, assim, eu tenho uma empresa de consultoria. Nós temos a empresa de consultoria. A MS Plus. Mas eu já sabia lá de trás. E... Cara, eu vim... Eu nasci em Minas. Ah, isso eu não sabia. Ninguém sabe. Mas tu é mineiro mesmo? Sou mineiro mesmo. Ficou quanto tempo lá? Três anos. Ah, então é mineiro de verdade. De onde? São Sebastião do Paraíso. Sul de Minas. Não faço ideia. Perde o que? Perde aonde? Pós-de-caos. Pós-de-caos? Eu acho que é um lugar conhecido, né, gente? Eu não conheço também, não. Não, porque a gente escuta a Pós-de-caos aí. Eu não faço ideia onde é. Se você pegar Belo Horizonte ali, pra baixo? Pra baixo... É. Uma reta pra baixo ali, acho que é uma boa direção. Depois eu vim pra São Paulo ou pra Rio? Ah, depois eu vim pra São Paulo. Criança. Isso eu sabia. Meu pai morou na capital e depois no interior, porque a minha família é toda de Mococa, interior de São Paulo. É local bom. É. E aí, meu pai faleceu, eu tinha oito anos, 93 mais ou menos. Quando foi em 95, eu já fui morar na capital e fiquei lá direto. São Paulo, capital. 2014, tomei uma decisão e vim pro Rio, com a mão contrária, falei, vou ganhar dinheiro no Rio de Janeiro. 2014, quantos anos você tinha? Tinha 29. 29 anos. Tá com quantos agora? 38. 38. Mais novo que eu nessa fábrica. É mole. São mais novo. São mais novo. E você, nessa época aí, você fazia o que em São Paulo? É, nessa época eu já tava, eu comecei minha carreira, né, em 2001, na área de tecnologia como na empresa do meu tio. Lá em Mococa. Não, em São Paulo mesmo, na capital. E aí, a partir disso, eu comecei a estudar a área e me formar na área técnica. Você se gostou de formar? Sim. Caramba, todo mundo se forma, menos eu, né? Eu fiz processamento de dados no colégio e tomei pau em programação. Meu Deus do céu. Fez, mas você formou? Aí eu fiz tecnologia em rede de computadores. Ah, tá, aquele tecnólogo. Como faculdade, é, tecnólogo, dois anos e meio. É mais rápido, né? Na verdade, naquela época era muito pra tirar diploma, né? Você tinha que correr pra poder, ah, tem um diploma que você ganha mais. Então, era esse caminho. E não aconteceu, né? Não. Ainda não. Não, mas é que falam, eu vivi bem essa época, né? Ah, não, você tem que se formar, tem que se formar que você vai ganhar mais. Mas não era bem assim que acontecia, né? Era mais pra, tipo, algumas empresas exigiam que você tivesse alguma formação pra até contratar, não pra ganhar mais, né? É, em 2006, 2006, eu entrei na corretora da Bolsa. Como analista de suporte. Ah, você tem bastante experiência nessa área, inclusive, né? Aí, em 2006, eu entrei nessa corretora e lá, sim, tinha essa questão da classificação por você ser formado ou não. Então, o mercado financeiro, ele é muito dessa regra, porque quando você tem esses níveis, tipo, analista júnior, sênior, você tem que ter alguma coisa pra diferenciar. Então, a faculdade era um deles. Aí, em 2012, eu fiz o MBA em gestão com ênfase em tecnologia. Legal. Aí mudou a chave. Mas fez MBA e é onde? Na... Putz, esqueci o nome agora. Mas essa é de referência ou mais tradicional? Era uma... EBMEC da vida, alguma coisa assim? É, mas era voltado pra tecnologia. Cara, esqueci o nome agora. É uma famosa lá de São Paulo, que é só tecnologia. E aí, veio muito o conceito de gestão na cabeça. Então, cara, já estava trabalhando com o meu tio na época de novo, né? Então, comecei a trabalhar com ele. Aí fui pro mercado, aprendi muita coisa, voltei. E... Aí, pra dizer, ele ainda existe? Existe. Qual o nome? Zero Serviços. Zero Serviços. É, zero inscrito, por extenso, serviços. Traz serviço de TI até hoje? É. É, cadê no Titânio? É. Ah, traz esse cara aí, poxa. Vamos botar ele de volta. Pô, traz ele aí, traz ele pro ecossistema. Legal. E... Acho que eles precisam. É, poxa, traz pra evento, pô. Traz alguma coisa assim. Não, vamos, no evento de São Paulo a gente vai levar. Boa. Boa. É... Acho que é importante. Ainda bem que você já falou isso. É, às vezes esquece, né? Poxa, você participou do teu início ali. Legal. Aí você... Mas aí você voltou pra Zero Serviços com a visão de gestor. É, na verdade eu estava lá como vendedor. Eu vendendo serviços e implantando redes na época. Uhum. Então, eu era um líder técnico dentro da empresa, que eu já estava num nível mais avançado do que o time. Então eu vendia o serviço, fazia a venda e também implantava. Então, pegava toda aquela cadeia ali do começo até o final e depois pós-venda ajudava e tal. E aí o MBM trouxe uma base pra poder melhorar os processos, pra poder aumentar a lucratividade da empresa, aumentar a coisa. E aí entra o choque de gerações, né? Quando você está na empresa familiar, você tem essa dificuldade, existe mesmo. Quando não tem a liberdade onde você trocar com a pessoa que está lá no comando, fica mais difícil. Então, eu vi um podcast do Flávio Augusto, lá do meuscesso.com, onde o cara da Algaria, esqueci o nome dele. Ele falou que uma empresa só tem um capitão. Um barco só navega com um capitão. Não adianta você querer tocar o barco porque você não é o capitão. O capitão é o que está ali naquele momento e ele tem que tomar as decisões, ele tem as responsabilidades e tal. Então, eu entendi que eu não era mais naquele momento. Eu tinha que sair pra fora e se tornar o capitão do meu barco. Uhum. Então, foi a decisão lá em 2014 de vir pro Rio. Mas aí, por quê? É uma outra história. Tinha um amigo meu, o Thiago, grande amigo. A gente fez um projeto, que foi o maior projeto de consultoria da empresa do meu tio. A gente fez um assessment pra Abimac, que é o maior sindicato patronal do Brasil, das indústrias de máquinas. É um dos maiores que tem no Brasil. E eu e esse meu amigo, na verdade, mais eu tecnicamente, porque era um negócio que eu tinha que definir o que que essa empresa ia contratar pra essa empresa jogar no mercado RFP e, a partir disso, decidir com quem que ela ia comprar. Foi um dos maiores desafios da minha época, daquela época, né? Na minha carreira daquela época. E esse meu amigo, que era muito gerente de projetos, trouxe toda a parte de processos, toda a parte de documentação e organizou o processo. Eu sabia tecnicamente, mas organizar aquilo pra virar um processo de RFP eu não tinha noção. Então, junto a gente entendeu que tinha um mercado. Tecnologia com gestão de projetos, a gente conseguia fazer algo legal. E naquela época, ele... Quando a gente abriu um escritório de projetos em paralelo à empresa de serviços, pra tentar ampliar o mercado e assim por diante, ele teve... A gente já tava definido fazer, meu tio já tinha topado. Só que ele recebeu uma proposta pra trabalhar no Rio de Janeiro. E aí mudou a vida dele. Aí eu falei, beleza, deixamos aí rolar mais um pouco. Aí foi mais um ano e meio, mais ou menos. Que... Aí chegou pra mim no limite. Na época, preciso mudar minha vida. Agora eu tô com disposição, saúde, preciso mudar. E aí se eu ficasse em São Paulo, eu ia ter um choque de... De onde eu ia ter que levar o cliente dele, porque já era cliente meu, na verdade. Aí eu não quis essa briga. Eu peguei e mudei pro Rio de Janeiro. E esse meu amigo foi meu sócio, me ajudou. A gente fundou a MD Services lá atrás, em 2014. E ele ficou na sociedade até 2019. Me ajudou muito na parte de processo. E como é que foi essa evolução aí da MD nesse início aqui no Rio de Janeiro? Foi fácil, foi tranquilo, foi difícil? Cara, é difícil. É difícil porque quando você sai de São Paulo, que é uma cultura muito voltada a serviço com qualidade, você tem um certo tipo de cliente que você acha que você vai imaginar, que você vai ter. Aí cheguei no Rio, a gente pagou uma pesquisa de mercado lá da SPM, aquela SPM Júnior, conseguiu um preço bom e tal, fechamos esse projeto. E de cara, você tem um choque de cultura. O carioca, ele não quer pagar mais por um serviço tipo de qualidade assim. Até aquele momento, eu achava que era isso, né? Então você tem uma pesquisa de mercado, onde todo mundo, ninguém quer pagar caro pra ter um serviço bom. O efeito do serviço mediano pagar barato. E, cara, aquilo já deu um choque de caro, assim. Aí eu, beleza, vamos investir em mais gestão, vamos investir em mais coisas. Eu fiz o Empretec em 2014. Ah, intenso, né? Empretec é intenso, né? É muito bom. Insano, né? Recomendo pra todo mundo que não tem, faz. Faz o Empretec, o Empretec é insano. É. É porque te tira da zona de conforto, você tem uma semana pra viver aquilo lá. Você não pode contar muita coisa, não. É, você vive aquilo lá intensamente. E, assim, quem for participar, entre e se dedique. Porque é importante. Ah, não é possível não se dedicar naquilo ali? É. Suca o teu sangue. É. E isso também deu uma mudada um pouco. Porque eu comecei a ter contato com outras pessoas do Rio de Janeiro. Comecei a conhecer pessoas de negócio do Rio de Janeiro. Não tive nenhum cliente deles ali. Porém, você começa a ver como as pessoas atuam. E o Rio de Janeiro é muito boca a boca. Então eu percebi isso. Eu consegui trazer um cliente de São Paulo. Porém, o cliente que eu tinha aqui, ele era mais avulso naquele momento. Então não girava tanto. Uhum. É. E aí, uma das coisas da palestra que teve no evento agora do Pastor Josué, que me lembrou, que marcou, assim, a minha virada da mesa no Rio de Janeiro. Uhum. Eu ficava no Flamengo. Esse meu cliente era em Botafogo. No prédio do... Choque. Não, do shopping ali de... Botafogo Escada Shop. Escada Shop. Muito bom. Não, o outro ali, o Rio Sul. Rio Sul. É. Então, pô, eu ia de ônibus, que eu pegava o ônibus na porta da minha casa, ar-condicionado e tal, e voltava na bikezinha do Itaú, porque, tipo, a bike do Itaú era um negócio que você gasta menos num bike transporte e tal. E, cara, eu já tava sem dinheiro. Já tava, tipo, sobrevivendo no limite, assim, emocional de despesas e custos e tal. E eu precisava gerar mais receita. Aí, beleza, cara, eu abri minha camisa, botei a mochila na sacolinha ali e fui voltando pra casa pensando assim, caraca, será que que vai acontecer aqui? Aonde eu vou parar? Isso foi final de novembro, 2014. Cheguei em casa, tirei a camisa, pendurei. Cara, litei no chão, abri o braço e fiz uma oração. Aí eu falei, cara, Deus, me ajuda. Me ajuda, porque já tô no limite. Na hora, velho, tocou o meu telefone. Isso foi um absurdo, assim. Na hora tocou o meu telefone, um amigo meu da faculdade, o Sérgio, não falava com ele com frequência. Aí ele falou, cara, você tá fazendo o que no Rio? Eu trabalho com suporte, tá fazendo tudo o que eu precisar aqui. Tudo que eu ofereci, tá fazendo. Vamos, vamos, preciso fazer tudo, tudo que tiver eu vou fazer. Aí ele, cara, posso te apresentar pra um cliente? Eu falei, pode. Vou ligar pra minha sócia aqui, então, aí do Rio, e a gente já se fala. Beleza. Cara, isso era umas... Meio dia e meio, uma hora da tarde. Aí, beleza, ele me ligou. Falei, cara, vai lá em tal lugar que a minha sócia tá te esperando. Aí eu, beleza, manda o endereço aí, tô indo agora. Tal lugar, velho. Lá no Flamengo, o negócio era na Taquara. A sócia é a moça? Esqueci o nome dela, não? É a Dani. É a Dani, isso. E aí, eu falei, beleza, vamos embora. Peguei, peguei minha camisa de dor, já tava passada, eu botei e fui embora. Nem eu não sei. Aí cheguei lá, falei com ela, expliquei tudo, qual era o meu projeto de vida, o que eu tava fazendo, já tinham dois clientes avulsos e tal, mas que precisava de alguma coisa mais fixa. No dia seguinte, eu tive a reunião com o Rock in Rio. Com o Rock in Rio? É. Aí ela me explicou quem era o cliente e tal, eu falei, puta, agora fodeu, né? Agora vai. Agora tem que fechar esse cliente, cara. Tem que fechar esse cliente. Aí cheguei e conversei com o Ricardo Atto lá, que é o diretor de operações, vice-presidente de operações hoje. E, cara, expliquei. Ele explicou a necessidade dele, eu expliquei o que eu queria. Falei, cara, eu quero manter a minha empresa, eu quero te ajudar a prestar o serviço de suporte, que era o que ele tinha ali na época, em 2014, né? Mas eu vou colocar alguém pra trabalhar aqui. Vou colocar um funcionário. Aí ele, tá bom. Aí eu mandei a proposta pra ele, eu fui na quinta, na sexta, eu mandei a proposta, fechamos na segunda, já tava trabalhando. Tava trabalhando, legal. Aí eu comecei lá, em dezembro, tipo, foi última semana de novembro, primeira de dezembro, assim, em 2014. 2014? Ah, então foi depois da edição de 2013? Foi, não, eu entrei só pra fazer 2015. Ah, tá. Eu entrei pra fazer 2015. 2013 foi quando você montou o escritório. Isso, isso. Isso, isso. Que foi quando eu fiz a virada pra a parte web, né? Isso o pessoal não sabe, né? Isso o pessoal não sabe. Essa história é muito legal, cara. É de resiliência, né? É. Caraca, você imagina no sufoco deitado lá, suado, depois passar horas na vaquizinha do Itaú, porque não tinha condições de ficar pegando o transporte da hora, recebendo uma ligação dessa, depois de uma oração, e o negócio andar assim, e detalhe, né? E funcionar, né? Resolver, né? Acontecer, né? Caraca, que demais, cara. Que demais. É. E, 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 aí, por que que as nossas histórias se conectam? Eu tava, eu entrei no Rock Hill em 2011, quando eles fizeram o escritório aqui, mas ainda era edição de Lisboa. Não, na verdade, em 2011 ainda era escritório no Artplan. Era, era, era no Artplan. Eu fiz uma reunião com o Acta e com o Justo, numa mesinha assim, desse tamanico aqui, era Dream Factory. É. Dream Factory. Caraca, os dois ficaram ali naquela mesinha, e eu não sabia que era quem, né? Elas não sabem a grandeza da pessoa que tá no teu lado, né? Então, mas se a gente não sabe a grandeza deles, não sabiam também da minha, né? É. Da minha pequeneide, no caso, né? Mas eu tava ali como, aí fechei algo e tal, ainda suporte, né? Que eu vinha abandonar logo, logo, logo em seguida, né? E aí fiz a primeira edição de, ajudando Lisboa e tal, só que o meu foco sempre foi a parte, eu já entrei assim, focando no negócio ali, né? Só que tinha que fazer cabo, tinha que fazer aquele troço todo. Ah, foi minha equipe que montou aquele escritório, o O2. Caramba, que loucura isso. Acho que foi um dos últimos projetos que eu peguei. Sim. E a gente falou muito no começo, porque lá eles tinham um servidor que já estava sem o AD, já tinha um servidor de grupo de trabalho, com um usuário, um grupo normal. Caramba, já tava lá, meu Deus. Eu fiz a migração deles de e-mail pra Office 365, né? Sim. Caramba, peguei essa parte. Ele tinha um servidor de e-mail lá em Lisboa. Tu pegou isso, não? Não, você que me contou. Pelo amor de Deus. Eu já peguei o bem bom, já. A gente pensa Rock in Rio, né? Mas eles são excelentes na parte de espetáculo. Eles precisam de bons parceiros. Qualquer empresa grande precisa de bons parceiros na área de tecnologia, pra ter a ser excelente também na área de tecnologia. Né? A gente pensa, como é que uma empresa desse tamanho pode errar nisso? Não é que eles erram, é que os parceiros erram. É, hoje em dia é tudo muito delegado. Você tem ótimas pessoas trabalhando. O time que tá trabalhando Rock in Rio hoje, graças a Deus, é fixo. É, a gente, a empresa cresceu muito tempo, né? Tipo assim, o que era em 2015, quando ela ficava elástica, chegava no evento, ela crescia muito, saiu do evento, voltava curtinha, porque o orçamento não tinha. Hoje em dia, não. Hoje em dia, os bons já estão lá. Ficam lá direto, né? É. E aí, agora, a maioria, você tem que terceirizar. Porque tem responsabilidade, né? Sim. Então, não adianta você ter tudo no seu colo, entendeu? Desse tamanho, é você montar uma cidade. Você tem que ter todo mundo trabalhando. E o seu time tem que coordenar a empresa que estão entregando, entendeu? Isso foi, pra mim, muito difícil. Então, a sua empresa, né? Nossa, né? Somos sócios, mas eu falo que a sua empresa é que você tá ali. Você é o cara, a cabeça ali, a estrela do negócio. Ela atua gerenciando outras. A TI do Rock in Rio, hoje, né? Ela atua gerenciando outros fornecedores de cabo pra telão, cabo ótico pra som, né? Redes, certo? E tudo isso, né? É. Sistemas. A gente tem toda a parte de TI, que é normal. Padrão. Normal, eu já falo, né? Os 365 é normal. É. O 365 é normal e tal. Só que o nosso não é normal. A gente já tá no processo de migração pra Live Nation, que é a empresa que é dona da empresa. Uhum. E a gente... E como é americana, eles trazem todos os dados pro tenente deles. Uhum. Então, já a gente tá sofrendo aí um ano e meio pra mudar. Uhum. É difícil. É. Não é fácil. Imagina, imagina. É. E aí, além dessa parte comum de suporte, da gestão de tecnologia como um todo, né? A gente tem algumas responsabilidades durante o evento. Então, a parte de cabeamento, internet, fibra ótica, porque tem que ele tudo ser interligado em fibra ótica, é muito grande. E aí, conforme eu fui crescendo lá dentro, eu fui meio que arriscando algumas coisas, tá? Eles tinham muita dificuldade pra passar cabo de som na tubulação. Uhum. E esse cabo sempre dava problema. Aí eu falei, cara... Perguntei por causa do som. O som não funciona em fibra ótica? Funciona. Por que a gente não põe fibra ótica? Né? Isso foi em 2019. Primeiro tentativa disso fazer funcionar. Falei, pô, a gente já tem fibra aqui, a gente pode fazer funcionar. Beleza. Parece simples pra gente que tá olhando ali a parte só do cabeamento. Não é bem assim que funciona. O som tem um equipamento diferente, as fibras são completamente diferentes, eles usam fibra multimodo, a gente usa monomodo pra rede, então é uma confusão toda lá e a gente foi aprendendo a sobreviver com isso. Só que a qualidade do som é outra. O controle do som é outra. Então, já fica muito difícil você voltar pro analógico, entende? Então, conhecer um pouco da infraestrutura facilita você olhar pro todo. Então, por exemplo, nesses 10 anos praticamente, né, 2014, o ano que vem faz 10 anos que eu tô lá, aprendi muita coisa. E como a tecnologia é uma área de suporte, ela suporta as outras pra que aquele negócio funcione. Então, o negócio dele é fazer entretenimento. Tecnologia não entrega o entretenimento, ela é uma área de suporte pro entretenimento. Então, eu tive contato com todo mundo. Eu conheço todo mundo, eu sei a fundo o que cada departamento precisa entregar. E aí, a partir disso, você começa a buscar coisa. Não, é engraçado que é uma cidade, né? É a cidade do rock, né? Aí o Rodolfo parece um vereador passando pela cidade do rock. Você vai passando assim, ô Rodolfo, ô Rodolfo. É do segurança até a diretora. Todo mundo falando contigo porque a tecnologia envolve isso tudo, né? Isso é muito legal, né? Envolve todo mundo. Envolve todo mundo. Pra quem não tá vivendo isso ainda, tá ainda muito no suportezinho, de estação, aquela coisa, que você vivenciou isso no início, né? É focado em resolver pequenos problemas. Sim. Essas pessoas têm que ter noção de que TI é muito além disso. Ela envolve tudo, o negócio de fato. Mas você tem que ter inclinação pra puxar a gestão. É. Você falou um negócio no evento que ficou ali meio marcado. Eu não lembro bem como era, mas acho que você pode até me corrigir. A tecnologia não é o fim ali. Isso. Isso. Ela é um suporte. A hora que a gente entende que é o suporte, a não ser que é uma delda que vende tecnologia ou Cisco e tal. Os caras vendem tecnologia, eles vivem disso. Isso. A crônica. É, aprende uma solução. A tecnologia é o quê? Mas ela não é o fim. Não é o fim. Pra maioria dos negócios ela não é o fim. Você pega o mercado do Egon ali de contabilidade, é muito difícil. Os caras não gastam real com a máquina. Então, tipo assim, é um mercado difícil. Então, quando você entende isso, você é gerente de tecnologia, você é gestor da sua empresa de tecnologia, você tem que entender que ela não é o fim. Ela é o meio. Qual é o problema do cliente? Qual é a dor? Como é que ele precisa daquilo? Cara, às vezes ele não quer um supercomputador pra colocar lá na máquina de vendas. Se ele perder 10 segundos ou 1 minuto, pra ele fazer a menor diferença. Entendeu? Porque ele tem um atendimento específico. O cliente dele não precisa daquela linha. Então, você tem que entender cada cenário de cliente que você tem. Tá? Num evento de esporte, tudo é muito urgente. Então, é... SLA de link, ah, 99,9. Não, esquece. Tem que ter dois. Tem que ter dois. Em 2013, se eu não me engano, o link de internet vinha por um lado só da Bilardo Buen. A Bilardo não, da Salvador Allende. É, Salvador Allende aqui, né? É. Um caminhão bateu no poste. Cadê o link do evento? Ah. Entendeu? Então, você acaba tendo que começar a pensar em formas diferentes. Hoje os links são dupla abordagem, com dois pops diferentes. A fibra chega em cada um de um lado. Né? Então, começa... É. Quanto maior fica, mais preocupação você tem que ter. Hoje a internet é um problema. A TI tem que ficar sempre atenta, né? A detalhes, né? De uma operação dessa, né? Você não tem um ambiente limpo. Certa vez eu tava lá conversando com o pessoal da Catraca, né? Da Carol, que oficialmente eu fico com ela. Aí você tá assim, não, Rafa. O link tá funcionando. A gente botou antenas e tal, tal. E tá todo mundo reclamando. Aí eu falei assim, não é possível, Rodolfo. Tá ruim aqui. Eu tô vendo aqui. Não, não. Que eles não tão sabendo usar. Aí eu olho assim. Tem um caminhão estacionado em frente à antena. A antena tava aqui. O caminhão tava aqui. Não tinha como funcionar. E assim, ninguém tem... Tá. Como é que você vai fazer? Você vai botar uma restrição aí embaixo? São pequenos detalhes. Muda muita coisa. Essa daí é um link, tipo, ponto a ponto via rádio. Que é comum usar, né? Pô, eu preciso chegar até ali. Como é que eu vou fazer pra ser mais rápido e minimizar custo? Pô, bota um ponto a ponto. Porque não tem infraestrutura pra chegar desse ponto A até o ponto B, que é curto. Cara, tu vai quebrar tudo. Vai quebrar o parque olímpico todinho ali do nada. Vai fazer a obra. Não vai funcionar. Quando é que você imaginou que o caminhão para ali? E não... E no Orelhão lá do... Nesse projeto de Orelhão lá do Detal, a moça falou assim. Tá tudo programado. Vai ficar aqui, bonito. Aí tinha um carro lá de cenografia. Tudo pro Orelhão. Vai ficar maravilhoso aqui. Tem passagem. Não vai ficar aqui, não. Vai ficar ali. Do outro lado. Aí eu olhei pra aquele negócio. Eu falei assim. André, né? O André da One Team Cloud estava lá. Eu falei, cara, se vira, eu não faço ideia. Como você vai fazer pra passar um cabo aqui? Aqui é um gramado. Não tem nada. Cara, aí a equipe de TI tem que estar atenta ao restante. Porque geralmente, quem trabalha com TI, né? Ambiente limpo. Rec limpo, tal, fechado. Ninguém mexe, tal. Lá não. Toda hora alguém metia a mão num rec daquele. Toda hora alguém desliga o gerador, tem que pensar assim. Tá, se desligaram o gerador agora, podem desligar durante o show do Coldplay, com tudo bombando. E aí? Como é que você vai fazer? Roda gigante vai parar? Não sei o que ela vai parar. Não, você tem que pensar em tudo, né? É. Aí que você bota no stress a tua gestão, né? É. Cara, e acontece muito uns negócios, tipo assim, não se acredita. Embaixo da VIP, por exemplo, é um negócio onde poucas pessoas têm acesso. Ou seja, só pessoas de manutenção vão estar ali embaixo. Embaixo mesmo. Não é nem dentro que tem a área de serviço ali. Embaixo. Embaixo. Tipo, é só estrutura metálica, cabo para lá e para cá. Aí tem muito pouca gente que vai. É muito pouca gente. Tem uma portinha lateral que, tipo, é cadeado e esse cadeado fica com a produção. Como no dia que teve o evento, né? Passou um dia, aí você está no segundo dia de evento. Como que alguém chega ali e desliga uma tomada do seu rádio? Não só falta falar que foi convidado. Não, 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 não. É um cara de manutenção. Preciso ligar uma serra aqui para fazer qualquer coisa e tirou. Ai, meu Deus do céu. Uma tomada. Ai, meu Deus do céu. Ele tirou a tomada. Não, ele tirou e largou. É, cara. Acontece cada coisa. Então, é TI de verdade, né? E TI em ação, TI de campo. Pô, tem tudo. Caramba. A gente tem muita coisa ali. E o problema é, né? O problema não é bom, na verdade. A gente fala que TI boa é TI não vista, né? Só que nesses casos acaba sendo ruim. Porque nem todo mundo conhece. Nem todo mundo sabe aquilo que a gente entrega. E quando... Para falar disso é muito difícil. Entendeu? Você fala, pô, você vê lá um monte de coisa, né? Quando a gente fala com o cara de TI, ele sabe exatamente o que significa cada coisa. Né? Aí, por exemplo, eu vou explicar para o meu diretor. Cara, isso aqui é assim, você já sabe. Hoje em dia ele já não tem mais a visão de TI. Ele ama TI. O ato é fascinado. Isso. Computador, Surface lá, ele tinha todos. Agora ele trocou. Trocou? Mas o justo não é a Surface. Também, tá com o Samsung também. Ah, trocou. Eu também troquei aqui, ó. É porque tá difícil comprar aqui, né? É, é. Eles só compravam quando eles viram nos Estados Unidos. Agora, não tem como. Aí eles pegaram o Samsung Book lá. Ah, muito bom. Muito bom. Também é muito bom. Então, hoje em dia, fica difícil você passar para eles exatamente tudo aquilo que entrega. Né? Então, é um desafio também a gente, de TI, começar a ter processos certinhos, bonitinhos, tal, documentados. A questão dos chamados lá, tudo certinho. Que no evento é muito difícil. Tudo acontece muito rápido e você não tem tempo de ficar anotando. Então, receber um rádio, tipo, corre. Sai correndo. Isso, mas é evento. E fora de evento, como é que é o dia a dia? É assim, eu sei, mas eu vou perguntar porque as pessoas têm a noção de que é só no evento que tem isso. Mas agora, nesse exato momento, tá com um projeto lá na Lagoa, né? Que consome, se tava lá, se não, se tava lá e tal. Como é que é o dia a dia de uma TI, né? E fora isso, a empresa ainda atende outros clientes. Você já tem o Finet lá atendendo outros clientes, outras coisas, além do Rock in Rio. Mas ele consome muito, né? Como é que é o dia a dia de uma empresa na área de TI quando não tá em evento? Quando tá no auge, assim, no pico? Hoje lá a gente tem duas separações, né? Uma é o Rock World, que é Rock in Rio como um todo. E todos os clientes externos, que já tem umas demandas. Cada cliente tem uma demanda específica, hoje em dia. Por exemplo, Rock in Rio. Toda coisa que eles inventam, tudo passa pelas pessoas de projeto. Então, tem uma pessoa de operações, uma pessoa de engenharia, uma pessoa de arquitetura, uma pessoa do marketing. Tudo isso, depois que eles aprovam, tem que passar por todo mundo pra gerar um orçamento. Gerar o orçamento tá aprovado, tem que executar. Tipo, esse telão da Lagoa, né? É um projeto que vai ficar lá, um telão por 40 dias. Um cubo, né? Lindão, né? Todo. Um cubo bonito e tal. E ontem a gente foi na inauguração dele, porque as vendas acontecem agora dia 7. Então, o marketing precisa dessa entrega pra falar ao artista, pra falar pro público que tá passando ali, que quinta-feira tem venda. Chama a galera pra venda. Então, você tem um marco na cidade, isso sai em todos os jornais, e todo mundo tem um pedacinho daquela entrega. Então, a TI tem lá. Tem que ter um link de internet dedicado pra esse telão rodar 40 dias. Porque o cara precisa acessar o computador. Tem que ter update, tem controle de acesso. Imagina, se você faz um negócio que alguém acessa lá e troca a tela. Não pode, tem que garantir. Não, e o pior, né? Ano passado, a gente teve um telão em Copacabana. Esse foi só um telão mesmo, um lado só de LED. Gigantesco ali na... Perto do posto 4, mais ou menos. Ficou 12 meses. 12 meses. 12 meses. E aí, você tem problemas de um computador ali, naquele sol, naquele estresse, rodando 12 meses, com o conteúdo o tempo todo, 24 horas ligado. E quando você pensa em segurança, você fala assim, cara, eu vou largar um link de internet ali? Não faz sentido. Então, tipo assim, cara, o nego olha uma rubrica lá, porra, mas por que isso aqui custa tão caro? Um roteador, eu compro um roteador. Eu falo, cara, beleza, eu compro um roteador, eu coloco. Mas como é que eu vou monitorar? Como é que eu vou configurar a segurança dele? É um risco eu largar esse telão em Copacabana aberto com link público, pô. Qualquer um que acha esse negócio por um acaso na internet, entra ali e bota qualquer coisa. É, 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 é. Reveião de Copacabana, tá lá o telão do Rock in Rio com um negócio. Caramba, caramba. Então, é... E como é que foi a sua evolução, que você contou que começou na parte suporte tradicional lá, e foi evoluindo? Como é que foi a recepção da empresa, você como um todo, assim, como é que essa evolução aconteceu? Sai do suporte técnico só você, você mais um, e você com uma empresa que presta serviço lá, e sendo a cara da gestão de TI do Rock in Rio? Cara, eu, Rodolfo, a MD Service e a Rock World evoluíram juntas na área de tecnologia. Tá? Em 2014, realmente era só suporte, eu coloquei uma pessoa lá só pra fazer suporte. Fizemos Rock in Rio Vegas 2015, suporte remoto. Então, toda a gestão do OS365, todos os arquivos, os computadores lá dão problema, a gente dava suporte daqui pra lá, é... O fuso horário é um pouco diferente, né? A gente tá muito na frente do que Vegas, mas a gente conseguiu fazer bem essa parte do suporte remoto lá. Eles tinham equipe de TI lá pra fazer a parte física, então, toda a galera da MGM, se não me engano, que era o sócio lá, tinha uma equipe de suporte, mas a gente, eu e meu time cuidava da manutenção ali. Crescemos aqui, chegou no evento, Ricardo Atos fala assim, cara, preciso de ajuda, olha isso aqui pra mim. Então, a gente tinha a Oi como patrocinadora, tinha uma entrega toda de rede pra fazer, cara, entrega de rede, beleza. Eu fazia isso, eu vendia isso em São Paulo, eu vou entregar isso aqui igual. pensar que cada ponto é um cliente, vamos embora. Não é bem assim. Mas, você tem um time que entrega, você tem que controlar essa entrega. Muitas coisas envolvem também ter responsabilidade e saber o que você pode cuidar ou não. Por exemplo, eu não tinha tanta responsabilidade em 2015, eu tinha que brigar com o meu diretor o tempo todo, cara, me ajuda, me ajuda, me ajuda, preciso autorizar isso, autorizar aquilo. e tal. Então, em 2015 foi muito assim, tipo, eu entreguei um evento, mas com o olhar dele de decisão. Uhum. Tá? Quando chegou em 2017, a gente já, é, passamos em 2016 também em Lisboa, fizemos remoto, então, o trabalho todo de suporte remoto, de Office 365, OneDrive, essas coisas, fizemos remoto. Eles tem um, a gente tem uma empresa de TI lá, que presta suporte físico, já há bastante tempo, faz a parte toda de, manutenção de computador, aluguel e tal. Então, 2016 foi dessa forma. Fomos em 2017, o novo parque, todo o desafio de montar aquela cidade nova, então, fibra ótica, suporte, é, a parte de reforço de 3G, 4G de celular, tudo isso aí, tipo, era novo, eu nunca tinha visto. só que, começa a colocar a gestão de projetos e vamos embora, vamos gerindo o negócio. E foi muito da parte de, assim, cara, eu fui crescendo porque, eu estava empreendedor, na minha empresa, e eu falei, cara, eu não vou ser diferente aqui dentro, vou ser empreendedor aqui dentro, e a gente cresce junto. Então, todos os projetos que tinha, a gente ia customizando e gerenciando, e vamos embora, toca o barco. 2017 caiu na minha responsabilidade, a entrega toda do evento de tecnologia, eu estava como coordenador de tecnologia na época, e o departamento de central de vídeo ficou sem um dono, internamente, porque central de vídeo é onde faz toda a parte de coleta dos vídeos, das câmeras de vídeo que tem dos palcos, corta para os telões, corta para a transmissão online, e também armazena e joga para as redes. Isso é um departamento que cuida dessas imagens dos shows, para que a gente consiga divulgar na rede, para que a gente devolva para o artista, faça DVD, e assim por diante. E não tinha ninguém que olhasse para aquilo, tecnicamente falando. Então, ficou muito, a Ana Pinheiro, que era gerente da área na época, tipo assim, cara, me ajuda, vamos lá, preciso tomar uma decisão aqui do que eu vou fazer, porque esse orçamento eu não tenho. Aí, eu fui entender o que era. Cara, fui aprender de vídeo, em 2017. Então, eu tive que estudar, muito rápido, chamei o parceiro, que era em Fovil, que faz essa parte para a gente lá, e falei, cara, me ensina, me ensina o porquê que isso tem que acontecer. Aí, o cara citou comigo, detalhou, detalhou, aí eu entendi. Aí, cheguei para ele e falei, cara, é isso, 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 precisa, precisa, então o dinheiro está sendo bem gasto. E aí, a partir disso, comecei a tomar conta desse negócio. Então, é um negócio que não tinha nada a ver com tecnologia, só por ser algo técnico, me pediram ajuda. Aí, eu fui lá e consegui resolver. Sempre com o toque de gestão, de decisão, tudo. Então, foi uma evolução natural, junto, né? Natural, natural. Foi bacana. e a empresa cresceu no paralelo. E teve, teve 2019? Teve, né? Teve. 2019, porque foi pré-pandemia. Aí, 2018, eu fui para Lisboa, já. Ah, já viajou. Já viajei, fui lá, ajudei a implantar o projeto, né? Não fui eu que tomei conta de tudo, porque já era um projeto que rodava. Então, eu fui lá, fiz toda a ponte com os fornecedores, e conheci o projeto, aprendi como cada um trabalhava. Todas as entregas, então, a gente está falando de internet, está falando de computador, equipamento, TV, tudo isso. Para depois começar a projetar isso com mais antecedência. Hoje em dia, antigamente, era sempre de dois em dois anos, né? Cada projeto. Isso. Agora tem todo o ano tudo. É. Só que, tipo, eu tinha um ano para projetar um outro projeto. Eu tinha o Rock in Rio Lisboa, eu passo um ano projetando, para poder, no segundo ano, começar a executar ele. Então, você tinha esse tempo. Hoje não tem mais. Hoje é muito corrido. Aliás, Rock in Rio Lisboa e Rock in Rio Brasil, no mesmo ano. E The Town alternado. É. Tudo com os dois. É. E Lola. E Lola. Agora é Lola. Agora é um desafio novo. É outro padrão de evento. É outra arquitetura. Né? Ele tem uma gestão diferente, um stakeholder completamente diferente. Então, você tem que aprender como essa empresa trabalha para depois começar a propor melhorias. Então, a gente está nesse processo agora de aprendizado. Óbvio que tem muitos processos que a Rock World vai trazer da raiz dela, do know-how dela para o evento. mas é um desafio. A gente tem que entender como eles trabalham para poder aplicar métodos ou trazer métodos que funcionem lá para o nosso evento. Acho que isso é um... uma via de mão dupla, né? Então, você é, ao mesmo tempo que é empreendedor, é intraempreendedor, está nos dois papéis ali, né? Buscando negócios para a empresa, mas também melhorias para a Rock World como um todo, certo? Sim. E vai junto, né? E funciona bem, né? Funciona. Agora, como está muito maior, a escala cresceu muito, a gente vai ter que setorizar isso e ter um time bom para trabalhar. Como a gente falou. É. Hoje, a gente precisa ter pessoas muito boas para trabalhar com a gente. Porque, dentro do Rock in Rio, eu tenho uma criticidade tão grande de coisas que, se eu não tiver uma pessoa boa trabalhando, eu não vou conseguir entregar. Porque, eu não posso mais trazer. Esse ano, eu tive um previsto, pessoal, que eu não pude estar no evento. Tipo, do nada, eu não estava mais. Então, aprendi isso, sofri na pele. O que que um, o que que não ter pessoas capazes de entregar pode influenciar numa entrega grande e forte, tal como um evento desse. Foi o detalhe. Tá, então, a partir dessa dor, né? Dessa aprendizado, né? Trazendo para o lado mais profissional, é, o time forte que todo mundo fala aqui, eu vou precisar ter isso. Isso. Precisa ter os guardiões, né? Aquela pessoa que resolve, né? Não aquela pessoa que reclama, né? É outro R, não é reclama, é resolve, né? É a pessoa que, assim, ok, eu sou responsável, assim como o Rock in Return você. Você precisa de outros ali, porque, além disso tudo que está avançando, outros setores que vêm consumindo, tem o suporte tradicional do OneDrive, tem o suporte tradicional do 365, tem o suporte tradicional de máquina, de cabo de rede, de switch, que alguém vai lá e bota em loop do nada. Acontece, né? Tem toda essa parte básica, além das partes incríveis, sensacionais, diferentonas, tá? dos projetos que fazem, tá com um projeto muito interessante pra próxima edição, né? Novidade tecnológica, tal, mas tem a base, como é que faz, né? Você vai precisar de pessoas que vão garantir o bom funcionamento, vai ser responsável, vai tomar a responsabilidade pra si, ó, deixa comigo aqui, isso aqui eu resolvo, pra você ter a mente tranquila pra ir olhar pra outros cantos. É, e essa visão do todo que eu tenho, não adianta nada se eu não puder executar. E então, tem que ter pessoas boas executando, porque eu não consigo mais fazer. não consigo mais fazer, crescemos muito, e se a gente não tiver essa base estruturada, não consegue nem evoluir mais, então, é um caminho, né? Acho que aquilo que a gente vinha lá atrás falando, desde o primeiro evento que eu fui da mentoria, tipo, cara, Ah, do Master, você tomou uma paulada, lembra? Essa, foi a paulada. Lá, aqui na Barra, né, que foi, né? Esse foi o segundo, né? Primeiro você me enfiou uma reunião lá, né? Ah, é, foi reunião, depois, mas aqui, mas ao vivo, tomou uma lapada do pessoal, falando, pô, isso aí não vai dar futuro, não, né? É diferente, né? Foi, foi uma puxada de orelha ali, interessante, assim, pro meu caminho, pras minhas decisões, meus objetivos de vida, então, remodelei muita coisa, pessoalmente falando, a partir daquele dia. Tipo, cara, preciso tomar uma decisão, como é que vai ser? Isso, então, tomei a decisão, estamos seguindo nela, nesse projeto, e agora, mais do que nunca, por conta desse imprevisto pessoal, eu tenho sim, que ter esse time forte, trabalhando, né? Não adianta, tipo, ah, cara, por nada, eu quero tirar umas férias, não consigo, entendeu? É, consome muito, né? É, consome muito. Mas eu tô percebendo agora, inclusive, o Carlos Finete, né, que não tá aqui hoje, é, bem mais à frente também, né? Ele tá bem mais à frente também de algumas coisas, tomando, você tá desenvolvendo todo mundo, né? É, cara, o Finete, pô, é um cara, gente boníssima, tipo, a gente se conheceu lá naquele almoço, falou, cara, vamos lá, vamos bater um papo, tal, então, é, o que que eu trouxe pra ele, cara, a diretoria de operações da empresa, tipo, eu tô olhando aqui dentro do Rock Hill, você precisa olhar aqui dentro, aqui fora, vamos cuidar de tudo que tá aqui fora. ele acabou se envolvendo muito do jeito que eu fazia, e aí a gente acabou se embolando, e agora a gente vai remodelar tudo isso daí. É, porque, é, graças à mentoreta. Consome. Vamos lá. Mas ele tá participando pra caramba agora, tá bem focado, porque, assim, o cliente desse tamanho, né, a gente tem, eu falei, acho que foi com, foi até com o Ergo mesmo, que o cliente, o cliente grande é melhor, é bom, o cliente gigante, não é tão fácil de ser atendido, o cliente gigante, tipo uma empresa dessa. Teve outro master que atendia a Clabin, Johnson & Johnson, são empresas que, eles, por serem gigantes, consomem muito do terceiro exato, se você não entendeu. Então, você bota o carro lá numa situação, ele vai ser tomado por ali, vai ser notebook que botam no colo dele pra resolver um problema pontual, assim como, é, um serviço do nada que parou, que ele não tem nem saber, o serviço de mailing, nem saber o que fazer com aquilo, muitas coisas, né? É, e isso também é o time forte, né, cara? Como ele pegou muita operação, e a gente não tinha alguém com o conhecimento dele, pra suportar ele, vai fazer. Vai fazer. É, agora tá organizando, eu tô percebendo, muito legal, muito legal. E é difícil, cara, tem o diretor falando assim, cara, me ajuda aqui com esse negócio do e-mail, o cara, não sei mais mexer nisso. É, mas é só passar referência pra outro, né, formar pessoas. A gente criou lá o negócio do processo, com o Multiflux e tal, então tamo organizando tudo certinho. finalmente, né, botando em prática aí os pilarezinhos, né? É. Muito bom, muito bom. E assim, é, e se você tivesse que passar, Aldolfo, um, um, eu sempre pergunto a dica de ouro aqui, porque tá aqui comigo batendo papo, né? É, eu vou perguntar uma diferente, porque você transforma, transformou o suporte em TI, você já vinha com uma veia gerencial, por causa do teu MBA que você falou, né? Você transformou o serviço que era simplesmente o suporte, em algo de TI mesmo, certo? Se você tiver que ensinar pra alguém isso, pra pessoa que é, eu quero prestar serviço de TI, tá? suporte é bom, funciona, e é, é digno, justo, mas TI é TI, né? É o que você faz hoje. Como é que, o que você falaria pra essa pessoa? Cara, acho que o primeiro ponto é, assim, óbvio que se procurar estudar um pouco sobre as situações, tipo, de gestão, acho que isso é importante. É a gestão. É. O cliente, ele é uma empresa que tá rodando, ele quer ter lucro, ele quer ter tudo rodando certinho, ele não quer jogar dinheiro fora, entende? E faz parte do nosso estudo, entender o que o cliente faz. Então, assim, você entender o que o cara faz na ponta, né? Como ele trabalha, por que que ele trabalha daquela forma, diz muito do que o cara tem no dia a dia dele na parte da tecnologia, né? Então, você não vai oferecer uma Ferrari pro cara que não tem dinheiro, né? Então, você tem que chegar pra pessoa com o produto certo, e ajudar o cara a fazer com que esse produto, ele seja valorado, o cara veja o valor naquilo. Tipo assim, o cara tá gastando 100 reais por mês, e pra ele tá bom? Tá ótimo. Fé que fica com 100 reais, aí depois você procura algum gatilho, alguma outra oferta lá que a gente aprende muito na mentoria, Tipo, vai ofertando, vai ofertando. Mas nada que seja muito exagerado, você tem que saber como o cara trabalha, o negócio dele um pouquinho. Tipo, quando eu vendia lá atrás a consultoria e serviço, na empresa do meu tio, cara, antes de ir, eu fazia um, eu olhava o que a empresa fazia, procurava entender um pouco do negócio, né? E quando você aprende gestão como um todo, pra você gerir sua própria empresa, você precisa aprender gestão. Então, tipo, eu tô abrindo uma empresa, se eu não souber a gestão, ela vai quebrar. Quando você aprende isso, você sabe que todo mundo funciona por um motivo. Entendeu? Se o departamento de vendas do cara parar, a dor do cara tá ali, ele não vai vender. Pô, você tem uma empresa que é uma transportadora, a gente teve uma lá, na verdade era uma fábrica de pães. De madrugada o cara emitia nota, porque os caminhões só podiam rodar de madrugada em São Paulo. Parou o faturamento, separou a entrega, acabou. O pão tá lá dentro do caminhão, pode estragar. Então, você tem que saber como o cara trabalha, tem que entender um pouquinho, pra poder puxar isso pra você, puxa a responsabilidade, como gestor, como... Veste a camisa do cliente. Veste na sua cabeça, pensa como você faria, e atua. É isso. Legal. E o suporte, a gente é o primeiro terapeuta, né? É. A gente, quando você lida com o problema dos outros, você vai pegar a gente de todo tipo. O problema dele é computador no momento. Só que às vezes o cara tá vendo um dia cheio de coisas, você não sabe, o cara passou, e ele vai descarregar você, porque o computador dele parou. Entendeu? Então, escuta, entende, e depois atua pra resolver o problema do cara. Muito disso, eu vi muito disso. O tal negócio. Legal. E às vezes uma conversa com o diretor, às vezes um posicionamento seu, abre as portas para um tipo de serviço assim, mais focado com TI, né? É. Eu tive a oportunidade no Rock in Rio de fazer um projeto de BI. também. Tá? Então, pô, desenvolviu a solução, contratei pessoas para fazer, só que não entreguei. Não entregou? Não. Quebrei. Foi um projeto que eu quebrei, assim. quebrei monetariamente, financeiramente, e emocionalmente, cara. Cara, é muito difícil você chegar pra um cara que acreditou em você, que você tá ali dentro, o cara te deu todo o apoio, te deu todas as ferramentas pra você fazer, aí você vende, consegue os parceiros, e aí na hora da entrega o negócio não sai, tá ligado? Cara, quebrei. Aí eu cheguei na sala dele, próximo ao evento, falei, cara, não vou conseguir te entregar. Profissionalmente, eu acho que é uma das piores coisas que você tem pra fazer, porque eu tô crescendo ali com todo mundo. Pô, ganhei notoriedade pra ganhar um projeto desse, caraca, velho. Pô, maravilhoso. É um BI, não tem nada a ver com a minha área. É de estrutura, eu falei, pô, vamos no negócio, vamos gerar negócio. Não consegui gerar. Aí frustra, aí você quebra, aí você, tipo, quebrei aquela unidade de negócio, não é minha. E aí, cara, você põe em xeque outras coisas, né? Graças a Deus, do outro lado, era o Luiz Justo, que era um cara, tipo assim, muito pra frente. O cara, ele, porra, me abraçou, trouxe pra cima, falou, cara, vambora. É só um projetinho que deu errado. É, legal, né? Tem um amparo também, já uma pessoa que entende ali, mas, mas não, se a gente não tivesse arriscado, né? Podia ter dado certo, como vários outros projetos. É. Às vezes se picou, enfim, vai, a vida que segue. Mas vai, vai implantar, ou já implantou outro? Não. Já implantou, mas aí, é algo que a gente já misturou um pouco com outras coisas, tipo, não BI só por BI, sabe? Tipo, a gente tem um sistema de registro de vendas, eu não tenho mais um negócio conectado ali. Essa empresa que fornece, vai me entregar. Aí é a responsabilidade, a terceira responsabilidade. Tá bom, tá bom, muito bom, muito bom. Gente, esse aqui foi mais um episódio. Dá vontade de ficar batendo papo com ele, porque tem muitas histórias, né? Principalmente do próprio Rock in Rio, mas tem outros clientes que a gente nem falou, que nem mencionou, né? E tem vários projetos que vão acontecendo durante o ano, tá? Lembrando, se você tá assistindo através de uma plataforma, que dá pra você dar o joinha, dá pra você deixar o like, dá pra você deixar uma avaliação, deixa, faça isso. Deixa seu comentário, vai chegar até o Rodolfo, tá? Se você quer bater um papo com ele, se eu falar isso, vai vir um monte de fornecedor. Já dando pra lá, eu quero vender essa solução aqui, compra aqui, tal. Ah, mas a agenda aí, vamos ver, né? Vamos ver o que que traz, né? Pra, de repente, vai fazer negócio. Vou deixar o contato dele de alguma forma aí, pra você bater um papo com o Rodolfo, tá? Rodolfo, muito bom, muito obrigado pelo papo. Esse é um cara de resiliência, um cara de persistência, um cara intencional. Tem que conhecer mais. Já conheceu um pouquinho aqui, mas vou deixar o contato dele pra você chamar. Valeu. Muito bom. Obrigado. 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 Obrigado.